DJ Vitinho, IMM Produções, engajando o tempo. Eu já me distraí, ouvindo as histórias, hoje o fim eu ouço o encontro. Me satisfaixo, saber que o Jukim está vencendo, como criança. Como é bom saber e ver que o Jukim está feliz, ele está vencendo, ele está feliz. Eu já me distraí, ouvindo as histórias, hoje o fim eu ouço o encontro. Jukim, IMM Produções, engajando o tempo. Tudo isto é verdade, com liberdade pode sorrir. Apoio, Esquina da Cleo. Terec dos Cortes.